Música Estamos a partir de agora falando aqui com o Felipe da Messing, falando de uma grande parceria da XP com a Messing aqui em Caxias, aqui na Serra Gaúcha, num grande evento completamente lotado, mostrando que a credibilidade da Messing, apesar de uma empresa nova, já está fortificada, trazendo uma marca como a XP, que é importante para a gente ter uma parceria desse nível, e falando de fundo imobiliário, que o próprio nome já diz da importância dele no mercado brasileiro, principalmente, e na nossa região muito forte. Mas mostra que o fundo imobiliário, a proposta de hoje é informar aonde os nossos investidores podem investir nos melhores negócios imobiliários desse país. Isso mesmo. Na verdade, a grande vantagem do fundo imobiliário, uma das grandes vantagens, é que a pessoa vai ter acesso a imóveis do Brasil inteiro. Hoje a gente sabe que a nossa região investe muito em imóveis, mas a gente fica ilimitado aos imóveis da nossa região. Então, através de um fundo imobiliário, você pode investir, por exemplo, em ser dono de um pedaço de um shopping center em São Paulo, por exemplo, que é uma região super aquecida e que a gente não fica limitado simplesmente pela nossa região. Então, essa é uma das grandes vantagens mesmo. E traz o fundo imobiliário, na prática, traz um grande produto, um produto novo para a nossa turma, acostumado em colocar em poupança, em renda fixa, em renda varrada. Ele vai trazer, na prática, uma nova opção e uma forte opção para o investidor aqui da nossa região. Com certeza. A gente vê aí um fundo imobiliário como uma grande possibilidade de ganho. Nós temos fundos imobiliários aí pagando em torno de 50% a mais do que uma renda fixa convencional. Então, isso tem sido um grande atrativo mesmo. A gente vê desde que faz mais ou menos dois anos que a gente começou com esse produto aqui na região e a cada lançamento a gente tem uma procura muito maior. E isso significa que as pessoas realmente estão se identificando com esse investimento. É uma... a rentabilidade que vem dando tem agradado aos investidores. É. Diversifica, dá novas opções, é um produto maleável, traz realmente, numa palestra como essa, informação e uma segurança a mais para o investidor. Como ele pode participar e como ele pode investir melhor os seus recursos? Com certeza. E a gente sempre diz, né? A Messa Investimentos, ela é um dos produtos que a gente tem, é o fundo imobiliário, mas que é um produto muito bom, mas claro que a gente não aconselha que coloque todo o seu dinheiro nesse produto, né? Nós temos outras opções de renda fixa, temos outras opções de multimercado, de renda variável. Então esse é um dos grandes produtos para diversificar seus investimentos. É verdade. O Felipe está aqui trazendo, mas na prática o que a gente está trazendo para você é mais informação para você tomar a decisão. A Messa está aqui 24 horas por dia, 365 dias por ano, atendendo nesse verdadeiro shopping de ações, de investimentos para você. Está aqui o Felipe, está aqui o Mauro, está aqui o Paulo, toda a equipe da Messa, para atender você. Acompanhe, é uma grande maneira de pegar profissionais para orientar de como investir melhor o seu recurso. Acompanhe, é uma grande maneira de pegar profissionais para o seu recurso.